Música Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a exemplo do que fizemos em Brasília na Câmara dos Deputados, nós prestamos uma homenagem ao centenário de João Amazonas e Maurício Grabóes. Dois líderes destacados da corrente socialista revolucionária em nosso país. Nós estamos aqui também lançando a biografia de João Amazonas e Maurício Grabóes. Nestes livros, nas páginas, os leitores, as leitoras poderão constatar que João Amazonas e Maurício Grabóes, a vida inteira, a vida que tinham, elas inteiras, dedicaram ao Brasil, ao povo, aos trabalhadores e à grande causa socialista. Hoje foi um dia importante aqui, essa atividade comemorativa aos 100 anos de vida de João Amazonas e Maurício Grabóes. 50 anos atrás, era inconcebível no Congresso Nacional, numa Câmara Municipal, realizarmos uma homenagem a dois dirigentes comunistas dessa magnitude. Na Amazonas foi, talvez, um dos principais ideólogos teóricos do Partido Comunista do Brasil. Mas ainda mais que isso, a vida do Amazonas está vinculada à luta do povo brasileiro, que é na luta contra o nazifascismo na década de 40, que é na luta contra a ditadura na década de 60 e 70, que é na luta contra o neoliberalismo, que permitiu acumular força e eleger Lula para a Presidente da República. Em todas as grandes batalhas que o povo brasileiro travou, pelo menos, desde 1935, contra o Amazonas e entra no Partido Comunista, em todos esses momentos, houve uma grande participação ativa, dirigente de João Amazonas e Maurício Grabóes. A principal vitória do PCdoB, eu acho que está aqui, na legalidade, e influenciando a política brasileira. O PCdoB foi, e é, e sempre será, um fator decisivo para que o Brasil avance nas suas conquistas sociais, no aprofundamento da sua democracia e no rumo de uma nova organização da sociedade, que, na opinião do PCdoB, é a sociedade socialista. A importância desse ato tem o sentido de resgatar uma face, que eu considero uma face oculta da história do Brasil. É um aspecto da história do século XX, pouco conhecido do povo, dos brasileiros. Um evento como esse repõe para a história o registro da contribuição que esses dois gigantes da luta pela liberdade, da luta pela democracia, pela independência nacional, pela soberania do país, a contribuição que eles deram e o legado que eles deixaram para a nossa geração, para os brasileiros, para o Brasil atual. E quem for contar a história do século XX, não pode deixar de constar nessa história o papel do Partido Comunista do Brasil, um papel protagonista, um papel de uma inserção social muito grande. Ao contar a história do Partido Comunista do Brasil, não tem como deixar de fora o Maurício Grabois. Ele foi o catalisador das duas reorganizações do Partido. A primeira, em 1943, na Conferência da Mantiqueira. Depois, na Constituinte, de 1946, ele foi também uma figura de grande destaque. Nos anos, final dos anos 1940, anos 1950, ele, mesmo na clandestinidade, teve também um papel destacado nessa senda, nessa caminhada de lutas pela democracia no Brasil. Mais na frente, participou novamente da reorganização do Partido Comunista do Brasil em 1962. Em seguida, ele foi, com o golpe de 1964, ele foi liderar a guerrilha do Araguaia, que foi um movimento de alta relevância para combater aquele regime tirano, para combater aquelas trevas que se abateram sobre o país. E ele foi para o Araguaia e lá morreu, liderando a guerrilha, morreu combatendo. Combateu a vida toda com as ideias. Depois, no final da vida, ele deu a vida, literalmente, combatendo de arma na mão, em defesa da democracia e da liberdade, comandando a guerrilha do Araguaia, em 1973. Quando, hoje, nós constatamos com justificado orgulho que o Brasil já é a sexta economia do mundo, quando constatamos que, desde 2003, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil se encaminhou para um ciclo virtuoso, no qual a democracia se amplia, no qual a soberania nacional se afirma e o povo eleva a sua qualidade de vida, nós podemos dizer que os comunistas contribuíram para isso. no passado, desde o início do século, no decorrer do século XX e agora no século XXI. Então, se podemos olhar para as décadas futuras do século XXI com esperança, isso é fruto da luta de muitas correntes políticas, de muitas lideranças. Mas é preciso destacar o legado do Partido Comunista do Brasil e de seus líderes, entre eles, João Mazonas e Maurício Grabóis. Um, dois, três, quatro, cinco, mil, e viva o Partido Comunista do Brasil! Um, dois, três, quatro, cinco, mil, e viva o Partido Comunista do Brasil! Um, dois, três, quatro, cinco, mil, e viva o Partido Comunista do Brasil!